Instituto Edésio Passos Cidadania, Democracia e Liberdade Mas é nesse mesmo momento que nós estamos aqui que a gente vê uma crise da água, como jamais se teve ideia e uma crise da água que ela é tão complicada porque nós conseguimos transformar a água numa mercadoria e ao transformá-la numa mercadoria nós apenas olhamos como insumo e como é que se coloca, portanto, quando eu compro, vendo, coloco numa garrafa plástica, etc, etc, etc E nesse sentido a gente não consegue compreender a essencialidade das coisas Se a água precisa ser colocada no pedestal da essencialidade isso passa evidentemente para compreender o direito humano à água que nem estava na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que um movimento internacional muito forte que havia dentro da própria ONU uma comissão de direitos humanos que colocava água com prioridade e que de repente o próprio presidente da Bolívia foi um dos autores do movimento e quero dizer que esse mesmo movimento também desagou em ter o Dia Mundial da Mãe Terra que quem fez a defesa filosófica foi Leonardo Boff lá na sede da ONU em vez apenas do Dia Internacional da Terra Há uma onda mundial de ascensão da direita que transforma a democracia em baixíssima intensidade e abre espaço a manifestações autoritárias e a liberdade normalmente é pensada como liberdade do mercado que se rege pela concorrência e competição nunca pela solidariedade Para entender um pouco a questão do cuidado eu gostaria de fazer um contraponto entre duas estruturas que constroem a nossa vida humana A primeira estrutura é a nossa convivência com a natureza e o mundo Nós somos seres da natureza Mas somos seres que não tem nenhum órgão especializado O patinho já nasce e sai nadando Nós se formos deixados no berço em pouco tempo morremos Porque não temos somos biologicamente deficientes Então nós temos que trabalhar Temos que estender a mão na natureza Fazer nossas intervenções Criar o nosso habitat Essa é uma dimensão Mas há um pequeno senão que hoje se transformou em grave Que essa relação com a natureza em forma de trabalho para garantir a nossa infraestrutura Ela se transformou em uma sistemática Exploração de todos os ecossistemas Do sistema vida e do sistema terra A ordem que nós vivemos hoje O capitalismo Que não é uma economia É uma relação social Uma relação social Que exaura de tal maneira os bens e serviços da natureza Que a própria natureza hoje está sendo afetada De forma profundamente perigosa Aí vem o segundo A segunda categoria Não só o trabalho Que nós precisamos para garantir a nossa vida Mas qualificar esse trabalho Que tipo de trabalho Trabalho contra a natureza Ou trabalho acompanhando os ritmos da natureza Respeitando os seus limites Porque a cultura moderna Criou-se sonho Que nós vemos no século XVI Num crescimento ilimitado De uma acumulação e enriquecimento Sem limites Para um pequeno planeta como o nosso Limitado Não suporta um projeto ilimitado Daí a importância da segunda categoria Que é a categoria do cuidado Temos que trabalhar Senão morreremos Mas temos que trabalhar Com cuidado E o cuidado fundamentalmente Responde não só as relações Com a natureza Com o mundo O cuidado responde por relações Entre as pessoas Os cenários mundiais Não são rosa São dramáticos São dramáticos Mas a gente pode ler De duas maneiras Pode ler com uma tragédia Pré-anunciada Que é possível Mas é evitável E pode ler de uma outra forma São dores de um parto A outra dores de um Ancião que está morrendo E se a dor de um parto De uma criança que está nascendo Eu acho que por todas as partes do mundo Está havendo essa nova consciência Que devemos cuidar da terra De todos os seres As plantas Dos animais Cuidar dos uns Dos outros Isso está lentamente Crescendo como consciência coletiva Isso nos dá esperança Porque a última palavra O último capítulo Não é a morte É a vida E todos nós nascemos No coração das grandes estrelas vermelhas Se nós viemos às estrelas É para brilhar E não para sofrer Então brilhemos, meus irmãos Muito obrigado Instituto Edésio Passos Cidadania Democracia E liberdade